Não precisa ser muito mega ambicioso, né? Mas pensa que um ano, um ano não é tanto tempo assim. Você pode fazer um mapa de carreira, você pode fazer ali um desenho do que você quer ser e quais são as possibilidades, né? Então, é legal vocês terem essa estratégia. E aí, de trás pra frente, certo, o que eu preciso fazer? O que eu preciso saber? Quem eu preciso conhecer? Quais são as pessoas que já são o que eu quero ser, né? E olhar, abre o LinkedIn dessas pessoas, vê o que elas fazem, vê o que elas falam, né? Vê onde elas vão, o que comem, né? Uma coisa é você copiar. Outra coisa é você modelar. Você tem uma pessoa que admira e você pega o melhor daquelas pessoas, daquele grupo de pessoas seleto aí que você admira e coloca isso pra você. Pô, essa pessoa tem isso, essa pessoa tem tal coisa. Eu sempre fiz isso, sempre modelei aí os caras que eu considerava minha referência.